Fala pessoal, estou aqui com o casal que veio de Itabuão da Serra e vai abrir o delivery de frango frito em Osasco. Estou aqui com o Pedro e estou com a Ariane, fez o gestão operacional aqui, já tem as coisinhas para a loja que eles vão abrir de frango frito, mas veio fazer aqui mão na massa e entender como funciona esse mercado. Pedro e Ariane, como foi? O que vocês viram? O que vocês sentiram nessa formação para vocês entrarem no mercado do frango frito? Bom, eu achei sensacional a forma como o Flávio explica, a forma que ele faz o passo a passo, ele é extremamente detalhista, então ele se preocupa bastante com os detalhes e é um formato que não tem como aprender. A gente passou aqui quase o domingo todo e a gente está saindo aqui com bastante conteúdo que eu tenho certeza que vai dar muito, muito certo. Já deu. Sensacional. É isso aí pessoal, depoimento da Ariane, fico feliz, estou com vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem pode entrar em contato, sempre falo para os meus alunos que existe um pós-curso e com certeza já deu certo. Cidade de Osasco, espera aí, a loja é de frango. Exatamente, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho